Música Já não sei mais o que será de mim, Berlim O que será do amor a Amsterdã Se a roda da vida me fará infeliz ou feliz Quando enfim rever o país Será que lá no Chile eu vou ter xilique? Será que vou ficar na hora em Barcelona? Será que vou viver Roma, se roubar em Peká e Pequim? Ter um bem bom em Bombaim O Plim do Plim O Cliquem e o Rique Uma em Xangai Será que eu vou parar no Paraguai? Da ver neve em Gené Sertiã no Irã De fé não tiver Guerra nunca me fica na Guiné Será que em Veneza tem Veneciana? Será que no Havaí tem sandália baiana? Será que tem um porto em Portugal? Seria que montão Nas montanhas do Nepal A coisa em Moscou já tá ficando russa As coisas lá no Santos estão andando a mil Vou pegar meu na vida e vou fumar O chá do Lúcio em Havana E vou dar baiana no Brasil Um Plim do Plim 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 Uma em Xangai Será que eu vou parar no Paraguai? Ver neve em Gené Sertiã no Irã Ter fé não tiver Ter ganho em Gené E ficar na Guiné Será que em Veneza tem Veneciana? Será que no Havaí tem sandália baiana? Será que tem um porto em Portugal? Seria imortal Nas montanhas do Nepal A coisa em Moscou já tá ficando russa As coisas lá no Santos estão andando a mil Vou pegar meu na vida e vou fumar O chá do Lúcio em Havana E vou dar baiana no Brasil 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 Nossa Senhora Aplausos Aplausos Obrigada.